Todo dia um peso enorme nos meus ombros Tava achando que era de dormir errado Todo dia um peso enorme nas minhas costas Tava achando que era de sentar de lado Mas é você Mas é você Reclamei o dia inteiro de uma dor nos ossos Achei que fosse algum lugar quebrado Fiz comprensa no pescoço pra ver se melhora Talvez seja de tanto jogar deitado Mas é você Mas é você Então o jeito é ir embora Pegar as casas e ir embora Me despedir e ir embora Me despedir e ir embora Te abraçar Então o jeito é ir embora Pegar as casas e ir embora Me despedir e ir embora Te abraçar, te abraçar Todo dia um beijo enorme nos meus ombros Tava achando que era de dormir errado Todo dia um beijo enorme nas minhas costas Tava achando que era de sentar de lado Mas é você Mas é você Então o jeito é ir embora Pegar as coisas e ir embora Me despedir e ir embora Te abraçar Tava achando que era de sentar de lado Ir embora Pegar as coisas e ir embora Me despedir e ir embora Te abraçar Te abraçar I despedir e ir embora Me despedir e ir embora Tchau, tchau.